Netuno Aguilar, 21 de agosto de 2019, cavalo castrado, por sangue do Zitano de 3 anos, muito manso, cavalo para crianças, mulheres, a venda aqui na curularia Aguilar, Netuno Aguilar. Põe o passo, aqui estou filmando para passo, redução, isso, cavalo muito manso, o alo só no brilhãozinho, não é um cavalo assustado, não é um cavalo quente, cavalo muito manso, está vendo aqui na curularia Aguilar.